Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música A Gente Brigou Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois toco a música inteira e mostro as notas e o ritmo, beleza? Solo, esse aqui Lentamente, olha só, primeira parte De novo, olha só Essa parte é feita três vezes Aí na quarta vez, você faz essa aqui De novo O tom da música é Ré sustenido menor As notas da música serão Ré sustenido menor Dó sustenido com nona Na quarta aqui Você faz o dó aqui, você tira esse dedo Melhor fazer com esses dedos aqui Pessoal Si com nona E o lá sustenido com sétima Aqui ou aqui Vou te dar esse dedo também Ré sustenido menor Música Música Fica assim A gente brigou Ritmo que eu usei para tocar essa música Olha só Pra baixo Depois pra cima Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Então Pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Só isso Ritmo que eu usei para tocar essa música Música Ritmo que eu usei para tocar essa música Ritmo que eu usei para tocar essa música